Bem-vindo, Zerdinho, se é tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ouro. Neste vídeo discutiremos um pouco sobre a SPR 208, a nova sniper que chegou com a Season 6, e se ela é roubada ou não, se ela está fora dos padrões ou não, se vem nerf ou não. Pra começar, ela tem uma cadência de tiro base de 59 RPM, que é mais forte do que todos os outros snipers do meta. A gente pode falar da X50 HDR e K98, então 59 RPM já é bom como base, e você pode mudar o ferrolho da arma pra que cheguemos até 71 RPM, ou seja, a cadência de tiro já é superior a qualquer outra sniper que a gente possa vir a usar. O tempo de puxar a mira dessa sniper é por base 350MS, que é um valor padrão para rifles de assalto, ou seja, é muito rápido comparado com outros rifles de sniper. A porcentagem de velocidade de movimento é 92%, que também é uma porcentagem muito próxima dos rifles de assalto. Os rifles de sniper costumam ser mais lentos, é uma arma leve, e ela tem uma variedade de munições e uma variedade de canos que nos permite configurar esta arma de diversas maneiras diferentes. À primeira vista, já se percebe que essa arma é superior a todas as outras snipers em uma quantidade bem absurda de características. Basicamente, tudo que você olha nesse sniper é superior em relação a X50, em relação a HDR, em relação a K98. A gente pode estar falando, sim, de uma arma desbalanceada de forma boa, de forma superior, uma arma muito mais forte do que as outras, o que a galera chama geralmente de overpower, ou OP, que significa em inglês que está super poderosa, que está além do limite. Porém, todas as vantagens dessa arma vêm também com desvantagem. Ela é a única sniper que tem drop no dano dela de acordo com a distância. Sim, a SPR é um rifle de sniper que tem menos eficiência a longa distância. Faz sentido para vocês? Não faz muito sentido. Geralmente, o sniper é para ser mais efetivo a longa distância. Então, o dano no peito vai decrescendo com a distância. O dano padrão, a partir de 10 metros, a distância queima-roupa, é de 167 até 23,5 metros. A partir de 23,5 até 29,5 é de 162 de dano no peito. Além de 29,5 até 53,5 metros, é de 154. E além de 53,5 metros até em diante, é de 90. Lembrando que a HDR e a X50 dão 214 de dano no peito em todas as distâncias. Ou seja, o dano da SPR é bem menor do que o dano da X50 e da HDR e ainda cai à distância. É claro que essa desvantagem é remediada por uma precisão absurda da arma, já que as duas munições adicionais, as munições diferentes, a 10 milímetros e a 338 Lapua Magnum, transformam a arma praticamente em um hitscan. Você acerta onde você clica. A velocidade de viagem dos projéteis é extremamente rápida e quase não tem drop. Então elas são realmente precisas, realmente rápidas. Dá pra acertar helicóptero, dá pra acertar alvos em movimento com bastante confiança. Este é provavelmente o aspecto que é tido por muitos como o mais quebrado da arma. Vamos dizer, a arma ser praticamente um laser, ela não ter drop e ela alcançar bem longe, sem a necessidade de tantos extensores de cabo, de silenciador monolítico pra estender um pouquinho mais de dano. Basicamente ela é um hitscan com cabo tradicional dela, com cano tradicional dela. Você não precisa de estender em nada, porque no Warzone dificilmente você vai ter alvos ali a mais de 400 metros, 500 metros. E eu tô aqui pra dizer que este aspecto da arma não é um aspecto da arma que foi desenvolvido de maneira errada pela Infinity Ward. Se eles vierem a consertar a arma, mudar alguns aspectos, não é esse aspecto que eles vão mexer na SPR-208. Por quê? Principalmente a munição Lapua Magnum, que é a que todo mundo tá usando, a última munição, ela existe na vida real, foi usada na guerra do Iraque e do Afeganistão, e é a munição usada para adquirir alvos até 1750 metros. Então é uma munição com uma carga de pólvora absurda e com um projétil imensamente aerodinâmico, é justamente pra você ter essas características que a arma tem no Warzone atirando a 400 metros, a 300 metros, a 200 metros, né? E a arma, ela é melhor quanto mais perto você atira do seu alvo. Além disso, é uma opção viável, é uma opção lógica, pra remediar um pouco a força das escopetas nessas últimas temporadas. A Origin 12 foi um pouco nerfada, ainda temos a R90, Bafo de Dragão, e um jeito de você jogar contra essas escopetas é você ter uma arma de média distância que é bastante forte. Dessa forma você transforma a transição, o rush, o flanco do seu oponente até você, numa tarefa muito mais árdua. De fundo você assistiu um gameplay do The Darkness arrancando cabeças aí no último torneio de streamers da Activision, na Creators Battle, inclusive eu fui comentarista nesse torneio, tive a honra, tive a satisfação de narrar essas jogadas, e você vê que nas mãos de um jogador treinado com delicadeza ali na mira, ela realmente é uma arma nervosa. Na minha opinião, tô adorando essa sniper, faltava sim uma referência dentro do Warzone, pra quem gosta de jogar de sniper, a HDR e a X50 eram ok, mas mais frequentemente do que a gente gostaria. Elas se mostravam pouco consistentes, seja pelo drop, seja pelo alcance, seja pela pouca estabilidade de mira na questão da HDR. A car, que tem aquela limitação no carregador, né, de você precisar, se tá usando um escopo de sniper, precisar colocar bala por bala, e aí vem essa sniper e realmente, praticamente varre todos os defeitos das outras snipers. Essa característica dessa sniper, SPR 208, ser superior a todas as outras em vários aspectos, é a que me chama a atenção, tá bom? Geralmente, quando você lança uma arma no jogo, ela tem vantagens e desvantagens em relação a todas as outras. A SPR simplesmente parece boa demais em relação a todas as outras snipers, não havendo nenhum motivo pra você usar a X50 HDR ou CAR 98, nunca mais. Deixe nos comentários o que vocês estão achando dessa arma, pessoalmente já falei, tô adorando, por mim, poderiam vir mais armas bastante letais, assim, a média, a longa distância, porque, afinal de contas, ainda exige bastante da habilidade do jogador acertar os tiros. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra joga e como um ogro. Um beijo do ogro, até a próxima!